O Brasil tá na UTI. A eleição do Lula é a falência múltipla de órgãos do país. O Brasil é a primeira nação a eleger um condenado e preso por corrupção ao cargo de presidente. A honestidade já não vale nada. Assistimos à proeza de ter corruptos presos sendo soltos e o chefe da quadrilha sendo eleito. A nossa sociedade, de fato, parece ter parado de funcionar. Agora, o crime compensa. Estamos em falência política. Inimigos declarados passaram a se aliar. A Alckmin antes era um antagonista do PT. A Simone Tebbit, um oportunista descarada. Vale qualquer associação pelo poder. Não importa mais o plano de governo e nem o legado que vai ser deixado pelos candidatos. Aliás, que legado esperar ao se dar um cheque em branco para um ex-condenado? Estamos em falência institucional. Eleição não se ganha, se toma. Essa foi a fala de um ministro, deixando claro que as eleições não precisam ser limpas, muito menos democráticas. Vimos o judiciário legislando sem maiores questionamentos. Alguma dúvida de que isso vai continuar acontecendo? Alguma dúvida também de que os dois ministros a serem indicados pelo Lula vão colocar os seus interesses acima dos valores institucionais? Estamos em falência da ordem. A pauta do Lula era muito clara. Descriminalizar pequenos delitos, desencarceramento em massa, sem falar no apoio explícito de organizações criminosas. Quando a violência do bem chegar à porta do brasileiro, é bem provável que a polícia já vai estar desmilitarizada. A quem, afinal de contas, o brasileiro vai recorrer? Estamos em falência jurídica. O sistema judiciário foi desmantelado para que o Lula pudesse concorrer a essas eleições. Os inúmeros processos, provas e julgamentos foram todos rasgados. O Lula não gosta de se submeter à lei e quer que a lei se submeta a ele. E com o STF ele facilmente chegará lá. E não só a lei, como o povo vai se curvar. Estamos em falência administrativa. O Lula fez muitas alianças e deve favor a muita gente. E é o brasileiro que vai sustentar essa corja lá. Afinal de contas, mesmo sabendo de todas essas alianças, o Brasil deu aval para que isso acontecesse. E com todo esse tipo de gente, muitas as quais o povo já disse não, não há como esperar melhorias, investimentos nem crescimento. Estamos em falência informacional. O Lula falou sem qualquer censura sobre o controle da mídia e, a pedido dele, o judiciário censurou a todos que lhe desagradavam. Uma ministra admitiu que a censura era inconstitucional, mas ela abriria uma exceção. Essa exceção passará a ser a regra. E basta discordar que todo mundo vira fascista. Aliás, Bolsonaro foi um fascista incompetente. Ele permitiu que artistas postassem fotos suas em caixão, que fizessem piadas com a sua cabeça decepada, permitiu que as pessoas desejassem a sua morte, permitiu que as pessoas chamassem ele de genocida, permitiu que a mídia dissesse o que ela quisesse sem qualquer censura. Veja bem, que fascista incompetente. Já os ditos democratas mandaram prender por causa de comentários negativos, por causa de conversas no WhatsApp, censuraram e proibiram as verdades. Com o Lula, a gente pode dar adeus à informação e adeus à liberdade de expressão. Estamos em falência internacional. O Lula é um despreparado capaz de dizer que uma guerra se resolve com cerveja. E se ele repetisse essa frase hoje, ainda incluiria a picanha. O Lula simpatiza com ditaduras e tem também a simpatia de grupos terroristas. O Lula não tem problema algum em beijar a mão suja de sangue de ditadores. São tantas as falências que, quando o país finalmente sucumbir, nós não vamos saber qual terá sido o órgão a dar o último suspiro. Mas a gente vai saber qual é a doença que vai ter causado todos esses males. Mas a gente vai saber qual é a doença que vai ter causado todos esses males. A gente vai saber qual é a doença que vai ter causado todos esses males.